Mãezinha do céu Quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é teu filho Eu também o sou Azul é teu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Vou te consagrar Vou te consagrar Minha inocência Guarda sem cessar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Oh, 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 la-ra-ra-la-ra La-ra-ra-ra Obrigado.